Olá, pessoal do meu YouTube, Cicel Ivã e Convidados, também do meu Instagram, Cicel Ivã Daz, do meu Facebook, Cicel Ivã da Silva. Acabei de chegar aqui, ó, no Alex K. Lava Rápido. Vim aqui pegar o carro, né, o carro que eu trabalho com ele da Secretaria de Saúde. No meu tempo, eu me batei o ponto, porque muito longe, né, mas vai ser justificado. Pois, estou indo aqui pegar agora o carro para ir deixar lá na garagem da Secretaria de Saúde. Estamos no final de semana e desejo um bom final de semana para todos. Tudo é trabalho. Meu nome é trabalho. Então, fé em Deus, fé em toda vida. Já estamos aqui, ó, chegando, estamos chegando aqui, já se encontra lá. O carrinho já está lá, bem lavadinho. E é isso, né? Aqui no Lava Car, que foi destaque carilhense também, passou do evento. Vocês podem ver aqui no Alex Lava Car. Olha aí, ó, o estrópio que você recebeu. Aqui a esposa. A esposa de Alex, né? Isso. Pois é, aqui no Lava Car, onde faz o serviço com profissionalismo. Aqui, ó, o carro todo bonitinho, todo novinho, estava sujo, né, o carro que eu trabalho com ele, da Secretaria de Saúde. Estava sujo, está agora todo limpinho, todo novinho. Foi isso. E lembrando também que eu vim a pé no caminho e alguém parou de moto, um amigo que eu não conheço, e me deu uma carona. Muito agradecido. Um abraço e até lá um ótimo final de semana. Ótimo dia, ótima noite, ótima manhã. Você que está assistindo esse evento. E compartilhe. E se inscreva no meu canal do YouTube, Cícero Ivão e Convidados. Obrigado.